Com o fenômeno El Ninho configurado, desde agosto de 2023, ocorreram especificamente no final de 2023 e também nos primeiros meses de 2024, terríveis ondas de calor que atingiram o Brasil, inclusive elevando muita temperatura em muitas partes do país. Então a pergunta que as pessoas fazem é se com a laninha configurada no segundo semestre de 2024, o país também terá ondas de calor tão intensas quanto foram essas que foram vivenciadas com o fenômeno climático e oceânico El Ninho. A resposta é não. Não deveremos ter no segundo semestre de 2024 e também nos primeiros meses de 2025, ondas de calor. Há exemplo do que aconteceu com o fenômeno climático e oceânico El Ninho. Lembrando que a laninha, ela provoca para grande parte do país, temperatura variando de normal abaixo da média. Com o El Ninho as temperaturas ficam acima da média em grande parte do país. Então os dois componentes que favoreceram a ocorrência dessas ondas de calor intensas do final do ano passado até os primeiros meses de 2024 foi o El Ninho associado ao aquecimento global. Com a laninha configurada, os impactos do aquecimento global, principalmente na temperatura, serão amenizados. Então a perspectiva com a laninha configurada no segundo semestre de 2024 e também nos primeiros meses de 2025 é da não ocorrência de ondas de calor intensas no Brasil. Se inscreva no canal físico e meteorologista Rodrigo César, compartilhe, comente, dê um like, colabore para o crescimento do nosso canal.